O presidente Jair Bolsonaro deu início a mais uma etapa da viagem oficial, agora no Oriente Médio. Hoje os compromissos foram em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde Bolsonaro pretende fechar novos acordos comerciais. Este é o primeiro dos três países do Oriente Médio que Jair Bolsonaro vai visitar. Esta é a primeira vez que Jair Bolsonaro vem ao mundo árabe. O Brasil é o principal parceiro dos Emirados na América Latina. Entre os produtos que mais exportamos estão os agrícolas, como açúcar, e os de pecuária, como a carne. E o destaque da importação são os combustíveis. Na balança comercial do ano passado, o Brasil fechou com saldo positivo, de 1 bilhão e 480 milhões de dólares, o equivalente a quase 6 bilhões de reais. A renda per capita nos Emirados Árabes é quatro vezes maior do que no Brasil. O país tem sua renda focada principalmente no petróleo, mas já tem diversificado suas fontes de receita, como por exemplo, com o turismo. Amanhã, Bolsonaro se encontra com o rei de Abu Dhabi e com o empresário. Nós visamos visitas sem o viés ideológico. Nós queremos ampliar nosso mercado de trabalho. A gente não faz muita coisa de uma hora para outra, como o CDE. Há dois, três anos, vários países já sinalizaram positivamente, como os países do Chile, Israel, entre tantos outros países. Dá para fazer uma política de maneira diferente do que se fazia há pouco tempo. O principal objetivo do presidente Jair Bolsonaro no mundo árabe é fazer negócios. Existe a possibilidade de assinatura de até nove acordos bilaterais. O principal deles é o início das negociações para a venda de aviões KC-390, de uso militar e fabricado pela Embraer, aqui para os Emirados Árabes. Também existem negociações para desenvolver projetos nas áreas de inteligência artificial e agronegócio. O presidente muitas vezes serve como um cartão de visitas. Temos comóis, basicamente, ainda, né? Isso é muito importante. Agora, o que nós esperamos é a questão de investimento, infraestrutura. Eles devem participar do leilão do pré-sal também. É a questão de pesquisa, desenvolvimento. Tem muita coisa que a gente vai expor para eles nessa viagem. Muita coisa foi falada com eles também, com os ministros que me antecederam aqui. E a intenção é a gente abrir as portas para bons empreendimentos. O presidente falou ainda sobre a situação política da América do Sul, com protestos do Chile e eleições na Argentina. A América Latina tem que estar estável. Nós nos preocupamos. Espero que a Argentina, o futuro presidente da Argentina, esteja realmente alinhado com as questões do Mercosul, com a abertura do mercado, com as causas democráticas do Mercosul. Coisa que a Venezuela não vinha fazendo há muito tempo, nem era para ter entrado no Mercosul. Então a preocupação existe. A do Chile, por exemplo, está aumentando. Então nós estamos colaborando da maneira do possível com a estabilidade democrática.